Olá! Você conhece o troféu HDI Melhores do Ano? Essa premiação é considerada como o Oscar do nosso setor, em que elegemos os melhores profissionais, equipes e projetos do ano em 7 categorias. Cito aqui as primeiras 5, que já são conhecidas pelo nosso público. Melhor analista de suporte do ano, em que incluímos aqui desde o analista de primeiro nível, até níveis especialistas, como também técnicos de campo e grupos solucionadores em geral. Melhor assistente virtual do ano, que engloba o atendimento via inteligência artificial e bots. Melhor coordenador de suporte do ano, que são profissionais atuantes nas camadas táticas e operacionais, na linha de frente, liderando os seus times. Melhor gerente de suporte do ano, que vai premiar o gestor de suporte que fez a diferença em sua posição. E também a melhor equipe de suporte do ano, que envolve resultados brilhantes em vários aspectos de um time. Agora, cito as duas novas categorias que estreiam nesse ano de 2023. Melhor experiência do cliente do ano, que vai premiar a empresa que apresentar a melhor e mais eficaz cultura em busca da experiência de seus usuários e clientes. E por fim, o troféu Melhor caso de uso de tecnologia do ano, que premia a área de TI ou central de serviços que melhor utilizou a tecnologia, em prol da evolução dos negócios da empresa. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas aqui mesmo no site do evento. Se atente ao prazo final para não deixar de concorrer. Serão três finalistas por categoria e cada um receberá uma placa por ter chegado na grande final. O HDI conta com um comitê de premiação formado por experts de mercado, ícones do nosso setor. E o grande vencedor ou vencedora será anunciado durante o congresso do HDI frente a mil pessoas da comunidade de suporte e serviços de TI. No site do evento, é só clicar em premiação HDI, conhecer os critérios, preencher a ficha de inscrição, anexar as evidências de seu trabalho e aguardar os resultados. Não perca essa oportunidade de sair do anonimato e ir para o pedestal, que é onde você realmente merece estar.